Passa tempo passageiro que reflete no espelho Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro Passa tempo passageiro que reflete no espelho Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro Que reflete e passa todo dia o dia inteiro Tempos passados molhados, regados com lágrimas da minha coroa Eu enchendo as taças fazendo fumaça pensando que tava de boa Mas o certo é o certo, o errado é o errado e aqui nós não passa pano Se quer colar com nós anda certo, na linha respeita faz seu adianto Mas o bem que o carro me pedi pro bavão vacilando a gente faz virar anjo Minha origem é favela e sigo suas regras desde o tempo de criança Na antiga sonhava com super herói mas hoje eles são os vilão Levando de onze, de doze, de treze com um baque no pote ou no coração Mas o tempo passa o reflete e o no espelho que são os olhos da minha quebrada E muitos passageiros levaram amigos parceiros nessa caminhada E muitos passageiros levaram amigos parceiros nessa caminhada Passa tempo passageiro que reflete no espelho Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro Passa tempo passageiro que reflete no espelho Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro Que reflete e passa todo dia o dia inteiro Que reflete e passa todo dia o dia inteiro Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro Passa tempo passageiro que reflete e passa todo dia o dia inteiro M.C. Chavão de J.T.A.C. M.C.